Oi, turma, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre o contrário novo e velho. Todas as coisas, elas têm um processo de decomposição, de finalização, de duração, né? Por exemplo, nasce bebê, aí vira uma criança, aí fica um adulto, isso é todo um processo. Então, o bebê quando nasce, ele é novinho, né? Ele é novo, aí a criança é nova, aí vira adulto, começa a envelhecer, aí chega vovô, fica um pouquinho mais velho. Todas as coisas têm esse processo, né? Eu vou mostrar pra vocês, os objetos também, eu vou mostrar pra vocês, ó, esse celular aqui, ele é o quê? Novo ou velho? Ele é velho, a duração dele terminou, ele é velho. E esse daqui é novo, funciona, olha, esse é novo. Aqui está a história da pequena sereia que vocês conhecem, olha. Qual desses personagens é o mais velho? Olha, temos aqui as sereias lindas. Qual personagem é o mais velho? Esse daqui, né? Que é o papai da pequena sereia. E qual o mais novo? As sereias são mais novas que o papai, né? Agora, prestem atenção nesse livro, olha. Olha, este livro está novo ainda, olha, as páginas bem branquinhas, se comparado com este, olha, que está com as folhas mais amareladas, olha. Já houve um desgaste, olha. Então, agora eu vou mostrar um vídeo com várias coisas do conceito novo e velho. E aí, depois, vocês vão fazer uma atividade aí na casa de vocês. Ou vocês vão pegar um objeto que seja mais novo e um mais velho, como eu fiz aqui com o celular, né? Este é mais novo que este, este está velho já. Ou vocês vão pegar uma foto de uma revista ou de um jornal e recortar, como este exemplo que eu dei aqui, olha. O papai é mais velho do que as princesas aqui, as sereias, né? E vão ou mostrar para mim, assim, gravar um vídeo e falar, professora, olha, este daqui é mais velho do que esta. Ou vão recortar e colar em uma folha de sulfite e enviar para mim, tá bom? Então, prestem atenção no vídeo para que não haja dúvidas na hora de fazer atividade, tá bom? Beijão, até logo. O Gepeto e o Pinóquio O Pinóquio é novo e o Gepeto é mais velho. E esse tênis é novo ou é velho? Esse tênis é novo e este é velho. Esses dois cachorros são velhos. Esses também são velhos. E estes? Esses são novos. E aqui tem um novo e um velho, olha aí os dois juntos, o novo e o velho. E a bruxa da Branca de Neve? Essa é nova. Aí, quando ela faz o feitiço da maçã, ela fica velha. E este carro? Novo ou velho? Velho. E este? Novo. Um beijo. Não esqueçam da atividade. Tchau.